E aí, minha gente? Minha gente, hoje eu tô falando baixo porque eu vou gravar uma trollagem com a manhinha e companhia. Geralmente esse horário é a noite, a gente sempre fica na sala assistindo e tal. E eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar isso aqui, vou desmanchar e vou fingir que é bosta de cachorro, vou fingir que é a bosta do cachorro. Vou chamar o cachorro, vou botar toda uma cena e fingir que o cachorro caia e que o cachorro perde de mim. E é o seguinte, pra eles não desconfiarem, eu vou chegar na sala falando que baixei um aplicativo e esse aplicativo é de câmera profissional e tal. E eu vou botar o celular lá pra gravar, pra fazer tipo um teste de câmera que capta todos os movimentos. E nisso, eu chamo o cachorro e fingir que encargou e vamos ver no que vai dar. Molhar e derreter isso aqui em base. Vou botar o cocô e bosta. Sabe como é, né? Cocô e bosta não puder certo. Sai, cocô e bosta do cachorro. Aqui, minha gente, já tá pronto. Fazia hora que eu tava tentando baixar esse aplicativo de vídeo. Eu acho que deu certo, porque ele é bom, porque tu vai pegar uma visão assim mais ampla. Sem falar na qualidade dele, que é perfeita. Pra melhorar a qualidade dos vídeos que a gente tá precisando. Vou desligar esse ventilador, porque se eu for testar isso aqui, né? E com esse ventilador ligado, só vai sair o barulho do ventilador. Olha como ele é bom. É tipo só um teste pra ver se essa câmera realmente é boa. Porque... E eu tenho que ver o tanto de tempo que ela vai gravar também, né? Porque quando você vai gravar só um minuto. Não sei quanto tempo ela vai gravar. É o Brasil que tá jogando esse... Rolê de praia. E tem uma mensagem boa. Tem muita gente. E o jogo já repassou. Tem muita gente. E o jogo já repassou. E o jogo já repassou. Pagem, não. Pagem, não. Tinha que você tá latindo. E você vê que ela fica bem certinho. E gente, olha aqui. Gente, o Fred acabou. O que é isso que é isso? É, Elin, olha! Você aceita o que é isso? Elin, por favor! Mãe, é sério? O Fred nunca cagou dentro de casa! Olha aqui! Elin, por favor! Elin, por favor! Gente, e por favor? Mas come, rapaz! Come! Eu comer gosto, eu come! É! Por isso! Meu amor de Deus! Deixa que tu ser cebosa, Elin! Eu estou impressionado! O Fred nunca cagou dentro de casa! Quem pegue aí, pai? Não pegue nada, rapaz! Pegue pro senhor ver! Tá passando mal! Ele pegando bosta de cachorro dentro de casa! Mãe! Bota na tua boca! Mãe, o Fred nunca cagou dentro de casa! Isso aqui é só pra ver! Pai! Pai, quem pegue aí? Olha! Sujou a casa toda de... Sujou a casa toda de bosta agora! Mãe, olha aí! Mãe, entende? Eu tô comendo! Eu tô comendo! Eu tô comendo! Eu tô comendo! Isso aí não é bosta não! Ai, como é que eu tô comendo! Ai, como é que eu tô comendo! Ai, isso aí não é bosta! Isso aí é um negócio pra prestar dinheiro do que eu fiz! Ai, gente! Ai, que rase! Mãe, eu tô comendo! Ai, gente! Ai, gente! Coitado! E foi isso! Se gostou, pode mandar mais ideia aí de trollagem, viu? Que a gente vai ficar de olho! Gostou da ideia de trollagem? É só mandar aí! Olha aqui, ó! Que a gente grava mais, tá? Pode mandar ideia de trollagem! E não esquece de se inscrever aqui no canal! Compartilhar, comentar e mandar pra mais pessoas, tá?